Música Se a vaga preferencial existe, é porque alguém precisa dela, certo? Mas ao que parece, ainda é necessário repetir a informação muitas vezes. A gente não tem esse direito por um privilégio, e sim pela necessidade, por exemplo, as pessoas não se dão conta que um cadeirante, quando chega, tem que descer do carro e montar a cadeira. Ele precisa de um espaço para isso. As pessoas também não se dão conta que andar com uma cadeira manual 10 metros é muito mais cansativo do que andar 100 caminhando. No mês passado, o Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência fez uma ação em um centro comercial. Das 14 vagas preferenciais, 13 estavam ocupadas indevidamente. Eles repetiram a ação no Shopping Praia de Belas. Lá, realizaram uma reunião com a administração do Shopping, a EPTC e entidades ligadas aos direitos dos idosos e das pessoas com deficiência. O Shopping teve a oportunidade de reiterar a sua contribuição, interesse genuíno em proporcionar um cenário melhor dentro do nosso ambiente. O EPTC, recomendar, a gente vai avaliar com bastante carinho. Nós vamos estar trabalhando num cronograma, já estamos construindo esse cronograma, essa conversa não foi a primeira que a gente teve, num cronograma onde a gente vai passar um manualzinho orientando os estabelecimentos à forma adequada de sinalização e vamos, dentro desse cronograma também, trabalhar muito forte a comunicação, a informação à população, de como as regras, a mesma regra que funciona na via pública, isso as pessoas já sabem. Mas a gente vai trabalhar na comunicação, orientando as pessoas de que a gente também vai estar atento a essa questão dentro dos estabelecimentos, supermercados, shoppings, enfim, estabelecimentos comerciais. Numa rápida olhada no estacionamento, encontramos as vagas ocupadas com as credenciais corretas e uma única pessoa que estacionou no local para idosos retirou o carro por falta do documento. Para ter direito à vaga especial, o motorista deve apresentar a autorização impressa emitida pela EPTC. Estacionar em locais reservados aos idosos e às pessoas com deficiência sem ter a credencial é considerado infração gravíssima, com multa de R$ 293,00 e 7 pontos na carteira de habilitação. Respeitar as vagas reservadas não é apenas uma questão de educação, mas um compromisso social. Sempre lembrando que o direito dos outros é por uma necessidade que o outro tem. Assim como eu, como cadeirante, tenho uma necessidade, uma pessoa cega tem as suas necessidades, uma pessoa surda tem as suas necessidades e uma pessoa sem deficiência também tem as suas necessidades específicas que têm que ser respeitadas e para isso a gente precisa se educar. E isso é um serviço que a sociedade tem que passar a aprender. Nós temos que deixar de ser tão individualistas e pensar também no outro. Treinamento para salvar vidas. Estes alunos vão se tornar voluntários do SAMU para agilizar o atendimento a pacientes em parada cardiorrespiratória. A motivação de Luciano para participar do curso vem da família. Foi ele quem prestou os primeiros socorros quando a avó passou mal. Foi numa tarde, eu estava saindo para jogar futebol, tem um time lá que a gente joga. E na mesma tarde que eu estava saindo ela sofreu uma parada cardiorrespiratória. Eu estava cursando na época o curso técnico de enfermagem e no conhecimento que eu tive no primeiro mês, no primeiro semestre, foi o que me motivou e consegui prestar o primeiro socorro. E graças a Deus deu tempo de chegar a SAMU e continuar com o atendimento. E hoje ela se encontra bem. Na verdade, cada minuto que passa diminui de 7 a 10% a chance de a gente reverter. Então é extremamente importante que alguém realmente esteja fazendo as compressões torácicas, esteja circulando esse oxigênio, esse sangue, para manter a oxigenação mínima dos órgãos, principalmente cérebro e coração. Por isso, a ideia é contar com uma rede de voluntários para ajudar no atendimento aos pacientes até a chegada do SAMU. Eles vão ser acionados por meio deste aplicativo de celular, chamado Coração no Ritmo Certo. Quando alguém, num raio de 200 metros, estiver sofrendo uma parada cardiorrespiratória, o usuário recebe o alerta. Então esse voluntário vai ser acionado para fazer as compressões torácicas, essa circulação do sangue até o SAMU chegar. Que isso realmente vai fazer diferença e vai aumentar a possibilidade de a gente reverter essa parada. Para participar, é preciso se inscrever e fazer um curso de 3 horas, com aulas teóricas sobre o dia a dia do SAMU e um teste prático. Essas estudantes de enfermagem se esforçaram na massagem cardíaca. Para ter uma qualidade, a gente tem que ter uma força correta, né? Ali o DEIA deu uma força muito boa, para fazer mais forte, está boa agora, e consequentemente, mas eu acho que de ver na real, ali no voluntário, a gente não vai ter esse apoio, né? Então acho que é bem importante a prática, antes da gente botar em prática, né? Mais de 600 pessoas já se inscreveram. Até a metade do ano, o objetivo do SAMU é capacitar 2 mil voluntários. Por envolver um familiar tão próximo, minha avó querida, e poder ter feito a diferença, ter salvado ela, e ter dado a chance dela poder receber depois um apoio melhor, mais profissional também, foi muito gratificante. O temporal de quarta-feira deixou estragos pela capital. Na manhã desta quinta, cerca de 160 mil clientes continuavam sem luz, que faltou por volta das 6 horas da tarde de ontem. Muitos estabelecimentos comerciais abriram mais tarde por causa disso. A energia voltou a ser restabelecida em alguns pontos, às 9h30 da manhã. Aqui no Menino Deus, choveu, faltou luz. Aqui na Getúlio Vargas é certo, sempre, sempre, toda a vida, choveu, faltou luz. Minha rua Barbedo aqui, a luz voltou lá pelas 10 da noite. E agora faltou de novo, mas já voltou. Em diversos bairros, muitas árvores caíram. Na rua Marcílio Dias, no Menino Deus, a via ficou totalmente interrompida. Próximo dali, na José de Alencar, os semáforos estavam desligados, situação que se repetiu em pelo menos 30 pontos. Agentes da EPTC orientavam os motoristas. Na rua Correia Lima, o poste de luz tombou. A tempestade assustou pela chuva e o vento fortes. No Morro Santa Tereza, teve até queda de granizo. Conforme a Metisul, as rajadas de vento chegaram a 100 km por hora, na região centro-sul da cidade. No Barra Shopping, na Zona Sul, uma das áreas mais atingidas, parte da cobertura não suportou a força do vento e se desprendeu. De acordo com a CE, o serviço deve ser normalizado até o final do dia. A previsão do tempo para esta quinta-feira é o afastamento da instabilidade, com a volta do sol na maior parte das cidades gaúchas. A quinta-feira começou com as instabilidades que atingem o estado desde ontem. Mas ao longo do dia, esse sistema se afasta e o tempo deve melhorar. Durante a tarde, o sol já deve marcar presença na maioria das regiões gaúchas. O ingresso de uma massa de ar frio irá baixar as temperaturas em comparação aos últimos dias. As mínimas devem ocorrer à noite. Depois de uma manhã instável, Porto Alegre terá sol entre nuvens ao longo da tarde. Os termômetros marcam entre 17 e 26 graus. Em Santa Vitória do Palmar, no extremo sul, a mínima foi de 15 e a máxima chega aos 23. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, a temperatura varia entre 19 e 27 graus. O vencedor da hab對できlr. O vencedor da tolui Asbestos marcam near 15 de 19 e 26 graus O vencedor da rua